e novamente ao Taverna de Rivia e depois de um tempo aí sem tá passando aí um deck para vocês eu trouxe aí um deck de uma facção que eu confesso para vocês que não tenho muito é costume de jogar facção que eu menos jogo então bateu aquela vontade de estar puxando aí um deck de Reinos do Norte beleza e numa pegada mais old né old school com uma mistura de bruxos e Cavaleiros beleza é tive eu passei bem pela pelas ranqueadas da vida né então tendo um bons resultados também na Pro Rank beleza e por isso vou mostrar o deck para vocês depois puxar umas partidas vamos lá bem gente a gente está aqui com uma habilidade envolvimento duplo mas justamente para estar facilitando aqui aquela a jogadas iniciais tá é muito importante a gente ter a vingança na mão e também o o mutagenizador essas duas cartas aí são muito importantes vindo a rainha Dália e o rei radovige quinto fica aí perfeito mesmo essa nossa mão inicial Então essas são as cartas fundamentais para a gente fazer a mão e também é muito importante a gente ter bastante carta de bronze é para a gente está fazendo valor e com nosso nosso artefato beleza que vai tá aí é forçando unidades no baralho e aí a gente tem como última jogada que morro é onde que ele vai se alimentar de todos esses reforços né das unidades no baralho então fica uma jogada muito forte beleza então a ideia basicamente do que é essa você pode estar fazendo algumas variações é muito importante isso né você pode pegar um deck e tudo e fazer algumas alterações para que você sinta mais confortável para jogar com ele beleza então vamos puxar aqui esse cenário aqui a donzela que tem bastante cavaleiro aí e faz muito valor esse cenário beleza a o Erland como eu disse para vocês vai ficar como nossa jogada final ou então aquela aquele de sangramento do adversário não é não sei se se a necessidade mas sangramento adversário às vezes o cara força muito e aí a gente é obrigado a jogar e o arte né mas geralmente quando a gente joga esse cenário aqui num sangramento do adversário ele já dá uma travada né bem errado o vídeo porque a gente está podendo ficar jogando as unidades de bronze aqui né então é bem interessante príncipe anseis ele comba muito bem com o cenário né o último capítulo do cenário jogo príncipe na fileira corpo a corpo já vai ser reforçado aqui com a investida maluca então faz bastante valor geral de rívia né tá tirando aquelas unidades é um momento do 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 quente com muitas unidades bufadas né então já hoje também interessante rainha da área a gente está também jogando mais uma unidade de bronze aí de reinos do norte o general coloco ele tem também que repito tem muita unidade reforçada tem aquele deck de esquerda que o cara tá imune então é atingido pelo geral de rívia então o igne aqui também ajuda bastante geral de bem a gente tá puxando aqui o um dos bruxos né o erlan também é o próprio geral de rívia agora toma cuidado aqui com o igne né por conta da sua iniciativa beleza é um de raume é um cavaleiro né aciona aí o nosso cenário e também faz valor no campo o protagonizador primeiro round se possível primeira carta a ser jogada se já vinha na mão para já tá fazendo bastante valor com as unidades de bronze aqui temos as unidades de bronze né a gente tenta enfileirar aqui o seu custo justamente para cada unidade que a gente vai jogando já vai alimentando as do baralho beleza com o cavaleiro maldito auxiliar de circo cada um em ceifador faz valor porque a nossa unidade vão ficar se reforçando né E aí joga o ceifador também faz bastante valor o curandeiro tá aí para tirar aquela defensor alguma coisa aí veneno o escudeiro dois cavaleiro de cinta cavaleiro é daniano e o nosso querido aqui batedor então vocês estão percebendo aqui tudo quatro né de custo então jogou um vai reforçando aqui porque o do mutagenizador e ele vai reforçar em 5 unidades aleatório seu baralho com o mesmo custo então é que a gente fica bem tranquilo né que jogou vai reforçar cinco aqui com o custo quatro ele ainda tem também veja a preocupação que a gente tem também aqui no custo 10 né para a gente está otimizando aqui bem o nosso cenário dependendo da situação observe que a gente pode também jogar no campo corpo a corpo se você quiser reforçar no baralho é longa distância reforçar as que estão no campo é corpo a corpo então você tá interessante eu gosto de ganhar o primeiro round forçar o segundo tá mas quanto mais longo for o primeiro round se você tiver jogado esse artefato melhor para você fazer porque vai jogando unidade e vai reforçando as do baralho beleza então eu já passei um pouco daí dentro do deck né tem muita carta antiga aí e vamos puxar umas partidas para a gente a entender melhor o funcionamento dele beleza vamos nessa bem vamos lá vamos puxar a partida aí e vamos ver como é que a gente sai e entender um pouco das mecânicas desse deck beleza vamos lá buscando rival digno aproveita vai deixando o like aí gente é importante aí o like seu like se inscreve no canal se não é inscrito e ajuda aí a comunidade BR de atribuiuente a crescer não só né tá até muito vídeo aí também do Snap Marvel Snap né agora só quem curte aí um daqui aí é pesado né tá saindo muito aí esse daqui de sindicato que é o próximo daqui eu vou trazer para vocês é de sindicato então nossa mão aqui isso aqui é bom é isso aqui não e essa mão aqui e ai beleza a gente já tem uma carta que vai usar a habilidade do líder né tem uma carta aqui já para trocar né E aí e ele usou para e tá com quatro né só quem nós tem carta que bate cinco né então e a gente não pode usar o líder agora precisa jogar né porque primeiro compra né então a gente acaba perdendo então a gente vai jogar algo primeiro aqui é tá difícil essa primeira jogada eu vou jogar isso e vamos ver aí como é que ele vai responder né e a gente vai usar a habilidade do líder vai comprar um o botagenizador e a vingança e a gente tem bastante carta de bronze aqui né então interessante a gente esticar o máximo que puder esse round né oi eu vou pegar um pouquinho lá e aí é importante é assim você não vai conseguir alguém que você não vai deixar isso aí e eu vou pegar o meu nome aí é né e aí e aí tá que você E aí Beleza Aqui qualquer coisa né Já atacam vamos lá vamos usar o nosso vida E aí E aí A gente devolve essa carta Vamos usar o nosso líder de novo Vamos achar a vingança E E Vamos ver o que a gente tira daqui né Poder tirar esse cara Não é interessante tirar esse cara Na verdade né Que vai que a nossa compra não é legal Recompensa né tem cara de recompensa Eu vou tirar esse cara Vou jogar Vou jogar aqui O montagenizado Vamos lá É Deve bater aqui né Beleza Muito bom Deixou essa cartinha viva aqui Foi bom Não não deixou né Deixou 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 Muito bom Então vamos lá Olha a gente joga aqui No longa distância No longa distância Que reforce aqui As unidades com 10 né Vamos Reforçar A gente já Taca zelo aqui Beleza É E vamos Eu não quero jogar isso Porque eu quero jogar isso aqui Com A Rainha Dália tá É Tem algo com dois lá Tem não Mas Vamos jogar isso mesmo Com dois Vai jogar o próximo né Tem É Ele Passou né Eu tô com vontade De deixar o round longo Ou não Vou deixar o round longo tá galera Vou deixar o round longo mesmo Vou deixar o round longo mesmo E se não vou perder valor aqui Com O cenário Me Traga Me Doe Tu De me Nunca e já estamos em desvantagem né vamos ter que deixar longa e vamos ver como é que ele vai suportar aqui é um round long quanto esse deck né e olha essa carta aqui me preocupou bastante né essa cartinha aqui tem cara de deck de um round longo né mas vamos lá isso aqui é bom isso aqui é interessante e a gente bater aqui isso aqui puxa o geral terrível e o ralda está longo também é importante o vigny lá eu tô preocupado é com aquela eu preciso do príncipe por conta é e aí é bicho e aquele deck lá que ele e é vamos lá e não ver se dá para chiar aqui um round long o cenário a gente pode puxar né que a gente vai ver se vai ter habilidade do líder de novo é só comprar uma carta de bronze em gente aí trolou né E aí E aí E aí E aí E aí e aí e o nosso cenário e o nosso cenário aí Beleza 5, né? Beleza E aí E aí vai se reforçar bastante aí né E aí já vai-se embora a gente não tem o que fazer com esse cara aqui né Certo E aí 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 Isso aqui a gente vai usar um príncipe né, é a gente vai ter que tirar essa bichinha aqui é com o príncipe em Humm, aí pegou o logo em Assim você vai transformar e receber o dono da vida Aí complicou nossa vida hein Vamos jogar safe aqui Aí complicou Vê se ele deixa Mas nós estamos rompidos, peddlers A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o que senão vai ativar aqui o nosso cenário né e deixar quieto aí eles preocupar com essa carta aqui e é isso é chato não é muito complicado aqui para a gente hein mas vamos lá bem agora eu acho que sim o que a gente pode puxar aqui olha tem esse Vamos aguardar Vamos aguardar e ver o que é o melhor pra gente puxar O nosso ceifado aqui também Pode fazer valor Tem muito veneno Esse deck dele Uh, aqui já faz valor pro nosso igne, hein Aqui, se ele... Opa Beleza, vamos, vamos Igne aqui, não vamos perder essa não, hein Não vamos perder essa Vamos perder essa oportunidade Beleza Vamos lá Tem muito veneno Minha razão para viajar, eu quero dizer Opa Aqui a gente já pode tirar esse 12 dele Acho que 12 com veneno Acho que tá bem interessante, né Ou esse 11 aqui, né Certo Eu acho que esse 11 dele Eu amo portals Vamos Vamos acabar com isso Não é o seu dia lucky Beleza a gente tá perdendo valor aqui com o cavaleiro de ano né mas acredito que tenha sido a melhor opção né ter tirado esse carinha aqui e deixar dele é ainda tem esse pelinho aí né vai fazer valor mas a diferença tá muito grande a gente vai fazer muito ponto né fazer muito ponto e aí vamos lá a diferença vai-se embora no instante ele ainda tem essa perfura túnel aqui que vai valor só fazer um estrague aqui beleza esse é o que é que ele tem como último o que é que ele tem como último Apoio de desigualdade! Apoio de desigualdade! Apoio de desigualdade! O hide é financiado... E aí! Olha o do toque de ponto, o que isso fez, gente Caramba... Que moral Vamos puxar isso aqui Vamos devolver esse Vou clicar aqui Vamos jogar esse aqui, né Nice GG, gente Muito bom, muito bom Boa play, boa play GG Muito bom, muito bom Acho que deu pra perceber aí, né A mecânica aí Do deck Então vamos puxar a outra Só pra garantir, beleza? Vamos lá Bem, bora lá Vamos puxar a outra aqui Vamos ver o que a gente vai pegar agora, né É, foi uma boa play Vamos lá pra mais uma Vê que a jogada final realmente faz bastante valor, né Você vê aquela jogada imoral ali que o cara fez É, eu tô vendo aqui que a galera Acho que faz é combinar, né Não, vamos todo mundo jogar com Big Tato hoje, bora Essa mão aqui tá linda, hein Olha quem veio Olha quem veio Nice A gente precisa de carta de bronze aqui Shibaria Beleza, bora lá Que jogadinha aqui logo Show Tava naquele cara Que dá zelo, né Será? Vou deixar assim Doeu, viu? Doeu, doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu, doeu Minha grande-granda-dauguesa vai fazer coisas muito bem. Você é um de nós ou não? Beleza Ei! O que é isso? Você vai dormir! Meus caminhos agora! Long live, etc, etc. Assim Beleza É, a gente já, a gente poderia passar aqui né Só que a gente viu que Esse deck aqui é aquele mesmo com outra habilidade do líder né Aquele mesmo deck ele vai jogar Ele já jogou isso aqui e acabou não ganhando um round Esse é seu fos, esse é seu fos de novo e deu certo daquela vez vamos ver se dá certo nessa de novo né vamos lá vamos puxar o áudio longo de novo vamos ver se vai dar certo novamente eu fiquei naquela eu posso eu não posso cenário aqui na mão vamos lá deixa rolar E aí E aí E aí E aí o cara isso aqui é bom a pagar a gente tirar aquele veneno é chato né cara E aí E aí E aí E aí e vamos lá ele vai jogar e já sabe que vai deixar aqui se tiver na mão né agora eu não entendi porque que ele queimou isso aqui queimou o líder e agora lá e a gente sabe que tinha na mão dele né e aí eu não posso chutar a mão de aprender e eles estão derrubando em chão por cima e heads in the clãs e já sabe que veneno tem né e vamos lá e é ele tá jogando só porcaria né tem isso também eu não posso gostar um tudo aqui né então a gente não é e ai a mais a gente tem um líder aqui né Beleza vixi Certo, certo mesmo, não, peraí, nem posso usar agora, né, bicho, peraí, um safe aqui, ou já tiro esse cara aqui, Faz valor, né, cara, isso aí, vamos tirar, vamos tirar, faz muito valor, vamos tirar esse bicho daí, que faz muito valor, Cavaleiros, temos um, beleza, aqui é outro cavaleiro, né, Beleza, Ficar esperto aqui é com os cavaleiros, né, Vamos lá, 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 vamos eu comprogar isso aqui Ah não pode né cara aí eu trolei aí eu trolei ó já respeito mas ele vai ter que ter outra recompensa aí não é possível cara aí eu trolo né cara é certo Cavaleiro maldito aí E aí E aí E aí Beleza é tudo de controle né a gente gosta do controle né certo 10 15 né contagem do higginho aqui já esperto também que maria vamos lá controle só né tem muito controle veneno é aquele O Drainio se florece como um esgastro, então peça os seus braços Nunca me desceu, nunca me desceu Hummm... Tô de bola... Agora esse Geralt aqui tá... Apesar de ter uns 7, né? Beleza... Veneno... Não, agora... Vem aqui... Vamos acabar com isso... Não é o seu dia de sorte... É sério, men... Hummm... Aí não deu GG, né? Não, aí não, né? Aí não... Aí não... Eu perdi até a iniciativa aí... Mas eu tava na tranquilidade... Já poderia até passar na humildade... Então, gente... Espero que tenha dado pra entender um pouco da dinâmica do deck... Tô gostando muito de jogar com ele... E tá dando muito certo... Vocês viram aí, né? Pegando esses deck bem puxado aí... De sindicato... A nossa escolha de puxar um round longo... Tá sendo certeira... E... Até a próxima, pessoal! Valeu!